Eu sem você, me fazer essa pressão Se você se for, eu vou sempre te fermer Se fico aqui, é só pra te expirar Se você se for, essa dor vai me tomar Um dia mais, você vai ter que voltar As lágrimas, você tem que me rolar Um rio para o mar, você só vai comparar E eu estou, imaginando-se que vai Um rio para o meu pensamento Esse dia vai chegar E você se for, essa dor vai me tomar E se você se for, você vai Se você se for, nada mais vai ter que voltar E se você se for, nunca vou ter o meu ar Se você se for, essa dor vai me tomar Um dia mais, você vai ter que voltar As lágrimas, você tem que me rolar Um rio para o mar, você só vai comparar E eu estou, imaginando-se que vai Hoje, quando eu comecei Esse dia vai chegar E você se for, você se for, você se for Você se for, você se for, você se for As lágrimas, você tem que rolar Como rios para o mar, você só vai comparar E eu estou, imaginando-se que vai Hoje, quando eu comecei Esse dia vai chegar Que você se vai Que você se vai E que você se vai Se você me quer ainda Me avise, por favor Você sabe bem quando você tem que me ameixar E que ficar por você Todo ilume do amor Mas a esperança sem se perca Mas é de tudo, seja do jeito que for Mas a esperança sem se perca